Tio Zé, eu vou levar a Carolina pra bem longe daqui, sabe? Como? A senhora já falou com o senhor Geraldo? Ô, Tio Zé. Tio Zé, o senhor não tá entendendo? Eu tô fugindo do Geraldo, homem. Pensa bem, filha. Pensa bem, ó. Já pensei. Eu tenho muito medo dele, sabe? Geraldo é muito perigoso. Ele nunca vai me deixar em paz. O senhor não avalia o quanto eu sofri na mão daquele homem. Ele vai continuar procurando a senhora. A senhora não vai ter paz nunca. Eu quero só ver se ele vai encontrar. Esse Brasil é muito grande, Tio Zé. E se a senhora falasse um pouco com ele, ó? Não. Ah, não. Olha, vamos fazer o seguinte. A senhora deixa eu ver se consegue paziguar a senhora com ele. Nossa, a senhora sabe? E eu, ele, escuta, ó. Tenho medo, Tio Zé. Não. Não, mas isso não vai dar certo. Tio Zé. Tio Zé, tem que dar certo. Eu preciso tirar a minha filha aí de dentro. O senhor tá me entendendo? Mas como? Como vai tirar? Não, não sei. Telefona, Tio Zé. Telefona pra... Aqui. Telefona. Toma. Telefona e manda a Carolina descer. Pronto. Alô? Aqui é do abrigo Jesus Menino. Ah, sim. Faz, por favor. Chama a Lalesca pra mim. Ah, não. Aqui, aqui quem está falando era o Mama Julski. Sim, Tio Zé. Ah, não. Sabe o quê? Eu tenho recado de mamãe dela. Um momentinho que eu vou ver se ela pode atender. Foi chamar. Alô? Quem tá falando? Aqui tem o Zé. Tio Zé? Onde tá a mamãe? Deixa eu falar com ela. Ah, sim, sim. A Lalesca, ou minha filha, ninguém pode saber com quem você tá falando. Aqui é a mamãe. Mamãe? Minha filha, pega a sua mochila e vai pros fundos do pátio. Mas ninguém pode saber, viu? Ninguém pode ver você, nem o papai. Tô entendendo. Eu tô te esperando lá assim que você chegar, minha filha. Tá bom. Um beijo. Tá. Tá bem. Isso é muito perigoso, senhora. Muito perigoso. Sente o que Deus quiser. Tudo bem, senhora. Quem era? Era a mãe dela. Carolina? Carolina? Meu amor, você vai ter que pular, meu bem. Não tenha medo. Eu vou te pegar pro outro lado. Não tenha medo. Tá bem. Vem, meu amor. Vem com a mamãe. Vem, 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 vem. Ai, mãe, eu vou te pegar. Ai, meu bem. Conseguiu. Não, não. Vem, vem. Não, não, não. Vem, vem. Depois beija. Não, não. Vem, vem. Não, mas depois beija. Não esquece, hein? Escreve rua de flores número um. Escreve, hein? José, vem com a gente. Eu não... Eu não pôde. Me dá bojinha. Me dá bojinha. Ai. José, autorização do juiz. Não esqueça de entregar pro senhor Fiat. Não, não, não esqueça. Você está aqui. Vai, vai, vai. Vai, senhor também. Vai, vai, vai. Vai logo. Vamos, vamos. Vamos logo. Vai. Vem, vamos. Legenda Adriana Zanotto